Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. IUNOPAR. Seu diploma agora dá. Olá minha gente, é hora de mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta quinta-feira. Em tempos de crise, uma boa ideia é investir em cursos profissionalizantes. Mesmo após aprovação de lei que autoriza recolhimento de carros abandonados em Linhares, o problema ainda persiste aqui na cidade. Quadrilha é presa durante a operação da polícia aqui no município. A nossa entrevista de hoje é sobre a Previdência Social, as regras de aposentadoria. O nosso convidado é o advogado especialista Carlos Alberto da Silva Correia. Confira também as convenções partidárias que já acontecem aqui na região. E o esporte, claro, é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Com a expectativa de retomada da economia nos próximos meses, apostar em um curso técnico profissional para estar pronto para o mercado de trabalho pode ser uma grande ideia nesse momento. Em Linhares, muita gente tem aproveitado esse período de crise para buscar uma qualificação. Com a desaceleração da economia, o mercado estagnou e as empresas reduziram significativamente as contratações. E em tempos de crise, a alternativa está sendo a busca por qualificação profissional. E os cursos técnicos são vistos como a melhor opção para quem deseja ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. Diego não perdeu tempo. Aos 17 anos está cursando mecânica de manutenção industrial. Aqui a gente aprende o básico. E a partir daqui, eles já te dão um conhecimento. Muitos alunos que estão fazendo aqui, provavelmente no futuro, pretendem fazer um curso técnico na área. Os cursos profissionalizantes têm duração máxima de dois anos, o que significa que é menos da metade da duração de uma graduação, por exemplo. E é isso que atrai muitos jovens. A possibilidade de entrar no mercado de trabalho e o retorno financeiro mais rápido. As vantagens são as mais diversas. Uma delas é poder acessar um pouco mais rápido o mercado de trabalho. Nós temos cursos de duração mais curta. Temos os cursos técnicos, que tem uma duração um pouco maior. Mas qualificações mais rápidas, qualificações básicas, onde já dá uma qualificação, uma ocupação profissional para ingressar no mercado de trabalho. Então, essa é uma das vantagens. Além de valores mais acessíveis para a pessoa que quer ir em busca da primeira oportunidade, mercado de trabalho e aí evoluir enquanto profissional. Hoje, em Linhares, existem várias opções de cursos profissionalizantes. Os que têm maior demanda são aqueles que as empresas da região exigem dos profissionais. Cursos técnicos em mecânica, eletrotécnica, segurança do trabalho, química e construção naval. Para o diretor escolar, a qualificação é importante, mas não pode constar apenas no papel. O meu conselho é que quando você vai em busca de uma oportunidade para aprender uma profissão, que encare com seriedade, que participe de todos os momentos formativos daquele curso, que tenha um diploma que represente uma qualidade do profissional. Não só um papel que vai te... O papel te coloca no mercado, mas não te mantém no mercado. E quem quer investir e se dedicar a uma área de atuação, o Senai, por exemplo, está com as inscrições abertas para 12 cursos técnicos. São 1.686 vagas disponíveis para o segundo semestre deste ano. Bom, de acordo com o Cine de Linhares, a grande oferta de vagas na região é nos setores de produção industrial e no comércio. Então é importante estar bem qualificado para ocupar uma dessas vagas. Mudando de assunto, quatro pessoas foram presas com drogas, dinheiro, cheques, documentos falsos e veículos roubados. Dois deles são de Minas Gerais. As prisões foram aqui em Linhares e aconteceram na manhã desta quinta-feira, durante a Operação Para Pedro. Um dos carros tem placas de mucurici e uma picape saveiro, que você vê na imagem, tem placas de Minas Gerais. Os suspeitos e os veículos foram levados para o pátio da Polícia Civil, no bairro Três Barras. Um dos cheques apreendidos, no valor de R$ 2.750, pertence a uma empresa de São Mateus. Mais de 21 milhões de trabalhadores de todo o país começaram a receber nesta quinta-feira o benefício do Programa de Integração Social, o PIS, e o abono salarial relativos ao ano base 2015. Os pagamentos estão sendo feitos pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o calendário, quem nasceu nos meses de julho a dezembro receberá o benefício ainda neste ano. Porém, há nova regra para o pagamento que determina que ele será feito de forma proporcional ao número de meses trabalhados no ano de 2015. Se você, de repente, tem esse direito, procure o mais rápido possível uma agência da Caixa Econômica Federal. Terminam, na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, as convenções dos partidos políticos que pretendem lançar seus candidatos a vereador e a prefeito em todo o país. Aqui em Linhares já existe uma grande movimentação partidária com a realização dessas convenções. Na disputa para prefeito, o vereador e médico José Cardia se lançou como candidato pelo PSD, como pré-candidato pelo PSD. A convenção do PSD aconteceu na última semana na Câmara Municipal. Outra convenção é a do PTC da deputada estadual Helena Dadalto. Ela deve ser apresentada como pré-candidato do partido à Prefeitura de Linhares no próximo domingo. O evento acontece no Center Norte Conceição a partir das 9 horas da manhã. Já na segunda-feira, dia 1 de agosto, o advogado e ex-secretário de desenvolvimento de Linhares, Rodrigo Paneto, deve ser o nome confirmado para a disputa à Prefeitura pelo PPS. A convenção também acontece no Center Norte Conceição a partir das 7h30 da noite. Paneto deve contar com o apoio do PSD. No último dia do prazo para as convenções, na sexta-feira, dia 5 de agosto, na semana que vem, o PMDB realiza a sua convenção e apresenta o nome do deputado estadual Guilherme Nuzanon, mais uma vez como candidato à Prefeitura de Linhares. O evento acontece no cerimonial Coliseu, no bairro Shell, a partir das 6h da tarde. Agora a gente confere como fica o tempo em toda a região nesta sexta-feira. A sexta-feira deve ser com chuva passageira aqui em toda a região. Em Linhares, mínima de 18, máxima 26 graus. Colatina, com temperaturas entre 16 e 29. São Mateus, com mínima prevista de 17, máxima de 30 graus. Em Vitória, a mínima é de 18 e a máxima 26 graus. Já já depois do nosso intervalo, mesmo após a aprovação de uma lei que autoriza o recolhimento de carros abandonados em Linhares, o problema ainda persiste na cidade. Nós já voltamos. Vários meses após a aprovação de uma lei pela Câmara Municipal que dá ao município o poder de recolher veículos abandonados pelas ruas da cidade, aqui em Linhares, esse problema ainda continua. Depois da aprovação de uma lei que pede o recolhimento de veículos abandonados em Linhares, ainda é possível ver carros diversos espalhados pelas ruas da cidade. Não só veículos pequenos são encontrados. Na Avenida Padre Aníbal da Cunha, nossa reportagem encontrou essa máquina para serviços pesados. Ela foi deixada aqui há vários meses. Os moradores afirmam que a máquina vem causando vários transtornos, como mato no entorno dela, acúmulo de água, impedimento da passagem pelo local, entre outros. O problema desta máquina não é só esconder bandido, acumular mato, não. É ter uma presença indigesta e dolorosa que vitimou muitos moradores da região. A presença é de abelhas que já fizeram várias vítimas. Esse morador que não quer ser identificado foi picado e pediu providências. Já foram uns três ou quatro já picados isso aí, e pega uma pessoa alérgica aí e vai acontecer o quê? A sorte que o senhor não é alérgico. A sorte que eu não sou alérgico, a sorte. Mas que está muito perigo e o negócio é tirar, está prejudicando todo dia aqui, todo mundo. Nossa presença no local atraiu outros moradores que também pediram providências. Muitas vezes a gente passa aqui e não pode limpar ali, que não tem nem como tocar esse caminhão. Entrapalha também. E a abelha também, que está aí, que é um perigo, é um risco das pessoas, né? As abelhas e também as crianças, muitas vezes, vêm correndo, que saem lá de ver atrás de pipa e sobem aí, para o gozo afetar aquele monte e matar uma pessoa de qualquer momento. Nós já tivemos contato com alguns órgãos que nós achávamos que eles iam tirar essa máquina daqui. Mas nós não tivemos resposta sobre isso. Algumas pessoas já foram mordidas por essas abelhas. Isso traz problema para nós moradores aqui perto. E nós gostaríamos que alguém tomasse a providência e tirasse essa máquina daqui de alguma maneira. No Corpo de Bombeiros, a informação foi de que, na noite passada, foi feita a retirada dos animais do local. Mas como na manhã desta quinta, abelhas ainda foram vistas, nova visita vai ser feita. Quanto ao recolhimento de carros e da máquina que gerou a reclamação, a Prefeitura Municipal afirmou que a lei existe e que as obrigações dela, com relação ao recolhimento, estão em dia. Agora, tudo depende da contrapartida do Estado, estabelecendo um pátio para onde serão levados os veículos. O que ainda não aconteceu. E um menor de 17 anos foi apreendido traficando drogas nas proximidades do destacamento policial militar do bairro Interlagos. Foi na noite desta quarta-feira. Uma equipe do GAT, da PM, que fazia um patrulhamento na região, avistou o adolescente em atitude suspeita e ao abordá-lo encontrou 13 pedras de craque e 3 buchas de maconha. O menor foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e autuado pelo delegado de plantal. Confira como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 459. Arábica 7, cotado a R$ 404 a saca. Já o colilão tipo 7, fechou valendo R$ 412 a saca. Logo mais, no terceiro e último bloco do nosso telejornal, confira uma entrevista com o advogado Carlos Alberto da Silva Correia, especialista na área da Previdência. Ele fala sobre as questões da Previdência Social e sobre aposentadoria. E é no terceiro e último bloco. Mas antes, vamos saber o resumo esportivo com Altemar Félix. Sim, esportes! Libertadores da América de futebol. O Atlético Nacional da Colômbia conquistou a competição noite passada com justiça. Incontestável. Afinal, fez a melhor campanha da Libertadores do início ao final. O adversário independente Del Valle do Equador foi a surpresa positiva da competição. Mesmo com um orçamento bem menorzinho. Borja, que você vê fazendo gol do título, foi um dos artilheiros do time. Já vai se transferir para um grande clube da Europa ou quem sabe da Inglaterra. É isso aí. Agora, o Atlético Nacional vai participar do Mundial Interclubes. O favorito da conquista, caso passe da primeira fase, junto com o Atlético Nacional, é ninguém menos que o Real Madrid da Espanha. Minha gente, nós temos acompanhado cotidianamente assuntos relacionados às contas da Previdência Social, em relação a esse déficit, esse buraco nas contas da Previdência que nunca fecham. Para cada um de nós, brasileiros, fica difícil entender os motivos de ano após ano, após ano essa dívida, esse déficit aumentar. Bom, para falar conosco sobre as regras de aposentadoria, sobre a Previdência Social, está comigo o advogado especialista nesta área, o doutor Carlos Alberto da Silva Corrêa. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Cláudio. Como é que hoje está na prática, como é que funciona essa dinâmica da... Para que a gente possa entender melhor da Previdência Social, entre os que contribuem e os que já estão aposentados e que recebem o seu benefício, claro, com todo o direito de receber. O Cláudio, a Previdência Social, ela tem uma característica de ser contributivo, ou seja, você precisa contribuir para usufruir do benefício. A única exceção é para os dependentes, né? Você, de repente, pode falecer e o dependente receber a pensão por morte. Então, ela não contribuiu, mas recebeu, mas você contribuiu. Diferente do amparo social, da assistência social, que a pessoa não contribuiu, mas na lei é pobre, no sentido da lei, é idoso ou deficiente, necessidades especiais, pode receber o chamado LOAS, um amparo social, sem contribuir, referente a um salário mínimo. Mas tem alguns critérios. Alguns critérios. Esse não precisa contribuir. Agora, a Previdência mesmo, para fazer jus a receber aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, licença-maternidade, auxílio-recusão, tem que contribuir, tem que ter pago. Então, Carlos Alberto, mas por que essa conta é tão difícil de fechar e a gente vê sempre o governo choramingando e reclamando que o buraco está sempre maior? Então, falando agora, aumentar o período de trabalho, né? Para aposentadoria por idade, dificultar o acesso à aposentadoria por invalidez e aumentar tributos para poder cobrir a conta fechada. Cláudio, nós temos na Previdência dois grandes regimes. Temos o regime do servidor público federal e o regime geral, que é o do trabalhador da iniciativa privada, a dona de casa, o autônomo, o empregado, o patrão, o produtor rural. Esse é o regime geral, onde ele vai contribuir, no caso, o homem, por 35 anos de contribuição para poder fazer jus ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição ou 65 anos de idade. A mulher com 30 anos de contribuição com 60 anos de idade ou por idade. Então, ela vai fazer essa conta, né? Aí, já está em vigor um regime para reduzir o famoso fator previdenciário, que é o famigerado. É difícil de entender, às vezes. Herói para os técnicos da Previdência, um vilão para quem quer aposentar. Para o trabalhador, né? Porque, como uma grande parcela, em média, perde 30% do valor do salário de aposentadoria. É muito. Mulher perde mais, porque ele leva em consideração, Cláudio, tempo de contribuição, quer dizer, o homem contribui com 35, a mulher com 30, contribui menos. Expectativa de vida, né? Aumentou muito, né? Então, a mulher vive mais que o homem. Então, ela recebe, em tese, vai receber aposentadoria por um período maior. Sim. E a média salarial que ela contribuiu. A mulher perde mais que o fator previdenciário e que o homem. Então, perde-se, assim, algo em torno de 30, 40% do valor que a pessoa ia aposentar, né? Meu salário médio deu 3 mil. Fator previdenciário, 0,70. Então, vou receber 2 mil e 100 reais. 70% dos 3 mil. Isso. Aí vamos. Mas eu não quero ser penalizado por esse fator previdenciário. Eu quero receber 3 mil. Então, o senhor vai ter que trabalhar tanto tempo a mais. Continuar trabalhando, contribuindo, deixar de receber. Entendi. 3 anos e meio, tem mulher que tem que, para contribuir, para receber cheio, tem que trabalhar 12 anos. Para receber os 100%. Para receber 100%. Até agora, a regra, até esse ano, é 85, 95. Você soma, por exemplo, no caso do homem. Um homem com 52 anos de idade, com 35 anos de contribuição, vai dar 87. Não dá 95. Ele tem fator previdenciário. O tempo que ele trabalhou de contribuição, mais a idade, tem que dar 95. Por exemplo, se ele contribuiu com 35 anos e tem 60 anos, somei os 2, 95. Não vai ter fator previdenciário. Olha, interessante. É, mas aí, por exemplo, imagina a pessoa que trabalhou cedo. Um homem que trabalhou cedo. Eu sou bem novinho. Eu comecei com 14, mas vamos lá. O cara começou com 18. Com 15 anos. 15 mais 35, você aposentaria com 50. 50 anos. Para você aposentar com 95, olha a conta. Você teria que trabalhar, vou botar 5 anos a mais, 40 para 45, para 55. Aí dá 95. Você teria que trabalhar 5 anos a mais para não sofrer o fator previdenciário. Aí você consegue receber o valor integral, né? Consegue receber. É, realmente, é uma conta que é difícil para compreender. Agora, ainda não está valendo esse fator previdenciário, né? Tá. Já está na... O fator previdenciário é desde 99. Sim, claro. Que reduz. Ah, eu não quero sofrer. Então, você vai optar pela regra 85, 95. 85 mulher, 95 homem. Então, soma o tempo trabalhado com a idade que se tem. No caso, o homem tem que dar 95, a mulher tem que dar 85. Ou seja, tem o 95 para o homem, ele já tem o direito de receber a aposentadoria integral. A má notícia é que isso vai aumentando. Até 2002, a regra é 90 mulher sem homem. Para não ter fator previdenciário. Aí vai ser a regra 90 a 100. Vai ser de 85 a 95. Já para não ter que viver, bom. A partir de 2018, já é 86, 96. Vai aumentando. Pois é. Agora, é uma mudança que não tem jeito, não é, doutor Carlos? Fator social. População está envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais. Então, ou seja, 35 anos já está pouco. A conta final é essa. 35 anos está pouco. Como é que a gente pode fazer para não causar um rombo? Então, vão diminuir o valor da aposentadoria dele. Fator previdenciário. É um ajuste. É um ajuste. Um jeito que se procura ali. Eu queria que fizesse também as contas no rombo da área pública federal. É isso que eu gostaria de perguntar. Porque o sistema, o servidor federal, ele quando se aposenta, a gente ouve muito por aí a fora, ele durante a carreira, ele vai conseguindo agregar o salário. Isso, claro, é a legislação que a gente tem, né? É lei. Eu estou aqui culpando. É lei, claro. Parabéns para você que é servidor federal. Mas, enfim, ele vai conquistando o salário. Chegou lá ao cume, lá ao fim, se aposentou 20 mil reais de salário. Aquilo ali é para o resto da vida. Aposenta com o vencimento. Com as correções para cima sempre. Aposenta com o vencimento com correção. Essa é uma grande vantagem de quem prestou concurso, né? Pois é. Há uns anos atrás. Mas na iniciativa privada, o trabalhador comum, ele não pode ganhar mais que 4.500 de salário. 4.800. É o teto da previdência. É o teto. Se ele ganha 30 mil, ele vai aposentar com o teto da previdência. Agora, se aposenta com o valor desse máximo também não significa que vai ganhar isso o resto da vida. Ele vai tendo a defasagem. Quando você compara com o salário mínimo, né? É muito comum a pessoa falar assim, poxa, quando eu aposentei eu ganhava 3 salários mínimos. Tem 10 anos, eu estou ganhando um salário mínimo. O salário mínimo corrige acima da inflação. Ele tem ganho real. Já, esse aí não é corrigido pelo mínimo. No mínimo pela inflação. O índice é outro, vai perdendo, perdendo, daqui a pouco está ganhando um salário mínimo. Está ganhando um salário mínimo. Dr. Carlos Alberto, em sua opinião, a mudança de idade mínima, então, isso resolve de uma vez por todas ou tem um contexto maior para a gente dar uma solução para esse problema? Cláudio, não resolve. Não resolve, é só um band-aid que colocaram no curativo para curar uma doença muito mais grave. Porque, só para você ter uma ideia da conta, quando surgiu o fator previdenciário em 1999, na Previdência Social nós tínhamos 13 pessoas trabalhando, contribuindo, para cada um aposentado. Entendi. A regra hoje, 9 pessoas trabalhando, para cada um aposentado. Aumentou o volume de pessoas aposentadas, por quê? Porque a expectativa de vida aumenta, você vê hoje pessoas jovens, até 52, 50 anos, aposentadas. Por quê? Trabalharam seus 35 anos, cumpriram com o seu trabalho e agora vão usufruir o benefício. Justo, normal. Mas a expectativa de vida, onde a pessoa aposentava com 60, a expectativa de vida de 67, ele só receberia da Previdência 7 anos. Hoje não, a expectativa de vida de quase 80 anos, 20 anos recebendo. Agora, não equilibrado, não seria o caso do servidor público, por exemplo, que hoje se aposenta com um salário relativamente mais alto do que o da iniciativa privada, contribuir também com um pouco mais ou reduzir esse teto? A contribuição previdenciária é muito parecida com a nossa, é 11%, muito parecida, e o Estado contribui com a parte dele. O empregador contribui na nossa. Então, eu até não vejo muito rombo ser por conta da Previdência, da iniciativa privada, não. Mais em função do aparelho público mesmo. O aparelho público. Você pega, assim, muito auxílio, a pessoa fala que está doente, que não pode trabalhar, e poderia trabalhar, né? Aquelas licenças. Nós temos aquelas licenças demoradas. Para você ter uma consulta hoje de revisão no INSS, demora muito quanto você está recebendo. É, o direito à greve aí cria toda aquela situação. A gente está trocando isso em miúdos porque é algo que todos nós pagamos. É uma conta que é assim, que é paga por todos nós brasileiros, né? E, às vezes, os menos favorecidos acabam sendo prejudicados nessa conta. E o governo, enfim, acaba atendendo aos interesses dos seus ali e a população acaba prejudicada. É questão eleitoral, né, Cláudio? Quem mexer na Previdência está morto eleitoralmente. Então, é um tema sensível. Exatamente. E eu acho interessante porque o governo tem uma dificuldade muito grande de lidar com o servidor público, né? De negociar com todo respeito à classe trabalhadora de servidores públicos. Isso é muito importante. A gente até falava aqui que hoje o jovem quer prestar um vestibular. Antigamente era para desempenhar alguma profissão na sociedade. Hoje quer prestar um concurso público pelas vantagens. Elas são muitas. Estabilidade nesse momento de crise. Exatamente. Mas esse equilíbrio financeiro está difícil, né? Bom, tem uma aposentadoria mais tranquila. Quem não quer, né? Por isso que é muito difícil de ser um servidor público. Mas uma hora essa corda pode arrebentar, né? É. Uma hora pode arrebentar. Pois é, doutor Carlos Alberto, para a gente encerrar, o medo da maioria de nós, brasileiros, mortais, né? É trabalhar incansavelmente e chegar ao fim desse período, concluir essa etapa, essa corrida rumo à aposentadoria e de repente chegar lá no INSS, na agência lá e dar a entrada e falar, infelizmente, acabou, nós não temos mais como. Imagina a situação. É possível isso acontecer um dia? Não. Assim, Cláudio, é um risco. Hoje estamos temerosos por quê? Porque vai chegar um momento em que nós vamos nos encontrar igual países envelhecidos da Europa. Três, quatro pessoas trabalhando para um receber. Aí é uma conta que é difícil de fechar no nosso caso. Não fecha. Então, assim, se eu tivesse hoje 18 anos, eu apostaria todas as minhas fichas integralmente na previdência privada, social? Não. Eu já começaria a fazer uma previdência privada, uma poupancinha para complementar essa renda. Ou seja, além daquela que é obrigatória do INSS, eu guardaria o dinheirinho. O dinheiro, ou eu administraia esse dinheiro via poupança, ou faria uma previdência mesmo. A pessoa tem a disciplina, o conhecimento de mercado, aí cada um administra o seu dinheiro. Ou a pessoa tem a disciplina e tem conhecimento de aplicação financeira, ela faz render até mais do que a previdência privada. Mas para quem não tem toda essa disciplina, a previdência privada é uma boa segurança. Resumindo. A previdência pública não dá para colocar as fichas todas. Se eu tivesse 18 anos, eu não colocaria, não. E é meu conselho para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Eu não apostaria todas as minhas fichas na previdência social, não. Entendi. Pode ser que a gente tenha um problema lá na frente e aí fica complicado. Porque ele está falando de algo para daqui 40 anos, 30 anos, não é, Cláudio? Muita coisa pode mudar. Muito obrigado aqui pela presença, doutor Carlos Alberto Silva Correia, advogado, especialista nessa área previdenciária, trabalhista. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sempre a disposição. Assim que precisar, é um orgulho vir aqui. Está joia. Fala para o seu público. Bom, gente, esta edição está ficando por aqui, mas você, claro, pode participar conosco, sugerir assuntos, inclusive para o nosso quadro de entrevista aqui do último bloco. O número do WhatsApp está aí no seu televisor, 998506060. Pode mandar aí sua sugestão. Participe também nas redes sociais no facebook.com.br TV Sim Linhares ou no nosso canal direto lá no YouTube. Veja lá os nossos vídeos e reportagens. Ou ligue para a nossa redação. Está aí o número 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.